Seleção que também é o objetivo de Arthur, volante de 1,90m. Há um mês eles treinam entre os profissionais do Náutico. Na primeira semana estava muito calor. Não é só a temperatura que é diferente. Os dois estão... Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado. Fica complicado, às vezes a gente fala o gesto assim de mão, assim, aí a gente consegue entender alguma coisa. A comunicação com a bola nos pés, ai, é bem melhor. É a boleiragem, ai, acho que fica mais fácil. Já adaptados ao nosso jeito brincalhão. O som adquirir mais aqui no Brasil é exatamente essa diferença, esse jogo de cintura que somente nós brasileiros temos. Agora pergunte a ele onde querem jogar depois de aprender tudo isso. Meu sonho é a Liga Espanhola, quero jogar lá. Isso rende valorização para o Náutico e ao mesmo tempo, na negociação futura desses atletas no continente europeu, claro que o Náutico tem um percentual que ajuda também a nossa folha aqui. Então, olho neles!